do mercado, aí trazendo mais espaços, já mais investimentos para o bairro, o que ganha para todos. E quero deixar uma coisa muito clara, até para aqueles também que peram a bolsalidade de falar as bobagens, este programa é um programa controlado por um banco multilateral internacional, com controle do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, porque esse recurso não é meu, não é de ninguém, esse recurso é do Brasil. E o governo brasileiro, quando põe dinheiro num banco multilateral, ele tem que ter muito critério para quem ele vai fornecer esse recurso para investimento na cidade. Então, pode ter certeza que dentro dessa minha credibilidade, a minha responsabilidade também é gigante, junto com a Câmara, repito aqui o meu agradecimento. Então, aqueles que querem começar a propagar notícia falsa, é melhor ir procurar outro campo. Aqui não vai colar, porque se vier com notícia falsa, nós vamos para a justiça. E tem gente aqui que produz notícia falsa e tem medo na justiça, porque tem lado preso na justiça. Então, é bom esses aí colocarem a barba de molho, porque nós vamos para cima de quem vier com fake news, porque a população do bairro Fundação, a população de São Caetano, merece muito mais. Muito obrigado, gente. Fiquem com vocês.